Vamos saber agora o que abre e o que fecha neste feriado da independência? Porque tem muita gente, né meu querido Bruno Protássio, que vai trabalhar nesse feriado. A necessidade está aí, não dá pra pensar em colocar as pernas pra cima não, né meu amigo? Vamos trabalhar, arregaçar as mangas, hein? Olha o nosso exemplo aqui, né Tiagão? Estamos aqui em mais um feriado e é claro que tem muita gente também na mesma situação, trabalhando nesse dia da independência. Nós estamos no centro de Maceió, aqui já há uma movimentação de trabalhadores, porque algumas lojas âncoras, aquelas maiores da região, vão abrir. Segundo a Aliança Comercial, outras devem permanecer fechadas neste feriado. Em relação a outras demandas, por exemplo, nos shoppings da cidade, os horários de funcionamento foram mantidos normalmente. Ou seja, a abertura do Shopping Pátio na cidade universitária e o Parque Shopping Cruz das Almas começa a partir das 10 da manhã e segue com horário em funcionamento até as 10 da noite. Já o Maceió Shopping abre algumas lojas a partir das 9 da manhã, são as âncoras as maiores, as demais e também a praça de alimentação a partir das 10 e segue também com funcionamento até as 10 da noite. Já lotéricas, agências bancárias e centrais já não funcionam nesta terça-feira. Em relação aos supermercados, as grandes redes mantêm o horário normal de funcionamento e, para finalizar, feiras e mercados, algumas estipularam horários especiais para esta terça. Como, por exemplo, o mercado do artesanato funciona a partir das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Os mercados do Benedito Bente já estão abertos até as 2 horas. O mercado da produção também segue aberto até as 2 horas da tarde. O mercado popular também até as 2 horas. O mercado e feira do Jacintinho segue até a 1 da tarde. Além disso, o mercado e a feira do Tabuleiro, na parte alta da cidade, até as 2 horas da tarde também já está aberto. O mercado dos Caitées também até as 2 da tarde. O shopping popular abre às 9 da manhã e segue com funcionamento até as 5 da tarde. E o mercado do Jaraguá já está aberto e segue também com seu funcionamento até as 3 horas da tarde. De forma geral, é isso. Muita gente trabalhando, muitos estabelecimentos abertos, algumas lojas aqui do centro também. Os shoppings com horário normal de funcionamento neste feriado da Independência. Tiago.